Uma das minhas bandas favoritas em todos os tempos, o B-52s, é o personagem de mais um episódio da série B-Sides com o Paulo Barão. Vamos ouvir a história que ele tem a dizer a respeito dessa experiência de lidar com essa turma. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Paulo Barão, diretor da Toplin Music. Trabalhei com grandes artistas, como promotor, com todos os íconos do rock que você possa imaginar. Eu emprestaria várias bandas nacionais e internacionais. Estou aqui para te convidar em nosso curso, se chama Rocking Your Life, no qual eu vou falar sobre todas as experiências de management. Então acompanha-nos aqui em Rock Century, porque vamos fazer de tua vida uma vida melhor, com certeza. Rocking Your Life Rocking Your Life Você pode saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte. Você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece. Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do Grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link ou você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Pois bem, meu amigo e minha amiga, o B-52s é o personagem de mais um episódio, de mais uma história que o Paulo Baron vai trazer pra gente. Histórias de bastidores. Agora com uma das minhas bandas favoritas, cara. Uma banda sensacional. E quando eles vieram ao Brasil, eles vieram tocar no Rock in Rio, né? Há muito tempo atrás. Mas depois eles voltaram pro Brasil já um pouquinho descaracterizados, porque eles já não tinham o guitarrista o Ricky Wilson, que era irmão da Cindy Wilson, de uma das vocalistas, né? O Ricky, infelizmente, morreu de AIDS. E também estavam sem o substituto do Ricky Wilson, que era o Batera, o Keith Strickland. Que ele também não tava mais. Quando o Ricky Wilson morreu, o Keith saiu da bateria e assumiu a guitarra, né? E mesmo assim, nessa vinda pro Brasil, ele já não estava mais na banda, ele tinha se aposentado, ele não aguentava mais fazer turnê. Então, vieram ao Brasil as duas vocalistas, a Cindy Wilson e a Keith Pearson, e o Fred Schneider, né? Os três, trio sensacional. Quando o grupo veio pra cá, cara, aconteceu uma história com o Paulo Baron, que eu vou deixar até o Paulo contar essa história. Paulo, o que é que aconteceu com o B-52s aqui no Brasil? Você não colocou os caras numa roubada, né? Nossa, a história do B-52s é muito engraçada mesmo. Foi meio arriscada, ou bastante arriscada. Mas, bom, o que aconteceu, o Renato vai contar também uma parte daí, mas quando chegou a história do cabeleireiro, foi tipo no dia. E aí eu não desespero, mas como que eu consegui um cabeleireiro, não sei o quê. Aí fomos a perguntar aí no hotel, me lembro, o Renato me disse, cara, custa dois mil reais, mas o que tem que fazer é uma grande coisa. Eu falei, meu Deus, dois mil reais, vamos chamar e vamos outra cabeleireira. Bom, a história foi que não conseguíamos. E, bom, o Renato pode contar aí. Decidimos, chamamos uma amiga conhecida que, bom, sabia, como toda mulher deve saber se pentear, né? E aí, bom, a sorte foi que deu tudo certo, depois já nos outros shows já tínhamos a penteadeira e tudo certo, mas, meu Deus, as histórias com o B-52s também foram várias, engraçadas. Vamos lá, Renato. E aí, pessoal, vou falar de mais um artista que eu também fiquei muito feliz quando soube que a gente ia fazer, que é o B-52s, o B-52s, que sempre fui fã desde pequeno, assim, e tenho certeza que muita gente gosta também. O Paulo pegou alguns shows para fazer, se não me engano, foram seis shows, fizemos na América Latina e Argentina, Chile, e alguns shows no Brasil. E, assim, elas são um doce, assim, as duas cantoras são muito gente boa, o Fred lá, o cantor também, muito gente fina. Eu lembro que a turma era a Karen, que era uma mulher muito educada, assim, muito justa. Ela foi até turma e ger do Lenny Kravitz, se não me engano. Ela já tinha... Ela conhecia o Brasil, porque ela tinha vindo com ele já. Então, assim, ela me ajudou bastante. E foi muito legal, assim. A história engraçada é que a gente chegou, e no Rio de Janeiro, no contrato tinha uma cabeleireira para todos os shows, elas precisavam se arrumar, e precisava dessa profissional para poder ajudar ela, para ajudá-las. E no show do Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, foi em 2013, tinha alguma coisa de pré-copa, e teve algum problema que a cabeleireira de lá não pôde participar, não pôde cumprir o combinado. E, em cima da hora, tivemos que arrumar uma profissional para ir até o hotel, e, assim, um absurdo de carro. Rio de Janeiro, todo mundo já conhece, ainda mais cabeleireiro de hotel. Assim, realmente foi complicado, não tinha ninguém para ajudar, e o barão não queria pagar de jeito nenhum. E aí, a gente tem alguns amigos no Rio, e eu falei, ó, tem uma amiga minha, ele falou, ela fala inglês, fala, ótimo. Chamou a menina, falou, hoje você vai ser uma cabeleireira de luxo aqui, profissional, e vai ter que me ajudar e se passar por isso. E foi uma situação super constrangedora, porque a menina não tinha nenhuma expertise. Então, assim, um secador de cabelo querendo fazer um coque de Amy Winehouse na mulher. Imagina como ficou aquilo. Deve ter ficado uma coisa... Eu não me lembro muito bem agora, mas eu sei que, com a ajuda das próprias cantoras, ficou bem. Elas perceberam, claro, e depois até vieram e falaram para mim, para o Paulo, que a gente podia ter falado a verdade para elas, porque ela percebeu que não era uma cabeleireira profissional. E isso foi super engraçado, assim. E eu lembro também que a outra cantora, a loira Cindy, estava numa época bem... Elenia Reutmann. E eu lembro que depois desse show, eu lembro que ela bebeu muito, assim. Ela tomou uma garrafa de vodka e tinha meia de gin, se eu não me engano. E ela ficou bem... bem alterada. E ela comprou... O voo deles era no dia seguinte, no dia à noite. Ela, loucona, comprou uma passagem, porque não conseguia antecipar o voo dela. E fui de uma outra companhia aérea e fui embora. Fui embora, não avisou ninguém. Eu lembro que todo mundo estava procurando. E, se eu não me engano, até essa turma já me disse que achava que ali era o fim da banda. Eu sei que eles não acabaram, mas isso aí foi uma coisa que eu até fiquei assustado. A história do cabeleireiro e da vodka foi pesada. Valeu. Pois bem, meu amigo e minha amiga. Essa, então, foi mais uma história trazida aqui pelo Paulo Barão dos bastidores, né? Toda a experiência que ele tem como promotor de shows, como empresário dentro dessa série que é o B-Sides. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Não deixe de comprar o livro do Paulo que tem umas histórias muito engraçadas. E nós voltaremos muito em breve aqui com mais um personagem, mais uma história de bastidor contada aqui pelo Paulo. Beleza? Um abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Tchau! 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 Tchau!